E já estamos de volta com esse Fala Raio especial, especial K21. A corrida que foi realizada em Raio do Cabo, fim de semana do dia 5 de maio. E olha só, a gente já está vendo aí a subida que leva lá para a Praia do Forno. Mais um momento de muita dificuldade para os corredores, para você que está ligando a TV agora. Esse é o Fala Raial na cobertura do K21, evento internacional que foi realizado aqui na nossa cidade no dia 5 de maio. E essa é a subida da Praia do Forno, o pessoal já bastante cansado. Uma subida que possui escadas, né? Antigamente, para quem conhece essa trilha, era só barro. Foi feita aí a escadaria, nesse trecho aí não tem escada. E o pessoal faz o contorno para ir para o Morro da Cabocla, porra da Coca-Cola, para os mais conhecidos. E para descer aí na prainha, um percurso muito longo, olha só. O pessoal subiu lá na Praia do Forno, passou pelo Morro da Cabocla e desceu direto aí na prainha. Mais um percurso sendo realizado pelos corredores do K21. E depois da prainha, o pessoal subiu ali no Morro da Antena, passou por dentro da Vila Industrial e logo após atravessou ali a pista do asfalto, passando por dentro da Alcalis e saindo lá na Praia Grande. A gente continua vendo aí imagens da prainha, alguns corredores ainda fazendo esse percurso. E uma grande novidade é que os corredores passaram por dentro da Companhia Nacional de Alcalis. A gente vê a trilha aí, olha aí, essas já são as imagens de dentro da Alcalis. E a partir desse momento, a gente passa a acompanhar a corrida do Beto, ele que é aqui de Arraial do Cabo. Veio fazendo uma corrida forte, veio no ritmo bom. Estava bem concentrado o Beto. E lá no fundo a gente vê a Companhia Nacional de Alcalis. A estrada que dá acesso aos fundos da Companhia Nacional de Alcalis, que sai ali na Praia Grande, perto da Orla Flávia Alessandra. E esse aí então é o corredor Beto de Arraial do Cabo. Um dos competidores da cidade que estavam na prova, ele que conversou muito aqui com a equipe da TV Arraial. Nós entrevistamos ele durante a semana do K21, falamos com ele também lá na coletiva de imprensa, na Praia Grande. E acompanhamos esse finalzinho de prova, dessa belíssima prova que ele fez aqui em Arraial do Cabo. E ele sempre muito sorridente, sempre dizendo que iria fazer uma boa prova, porque conhecia o percurso. Estava muito animado, estava muito confiante o Beto, representando a nossa cidade, representando Arraial do Cabo. Lembrando que o evento K21 é um evento internacional, é uma corrida de aventura. E foi realizada pela primeira vez aqui no Brasil. E a primeira vez, é claro, em Arraial do Cabo. Um evento em parceria com a Prefeitura da cidade e a Secretaria de Esportes. E aí ele já vai saindo da Alcalis para pegar o asfalto ali na Rebeche. E passar mais uma vez pelas areias da praia, antes de completar a prova. Já está pegando o asfalto, lá no fundo a gente vê o Morro da Cabocla, por onde eles passaram agora há pouco. Dando realmente uma volta completa na cidade de Arraial do Cabo, pelas belezas naturais do município cabista. O Beto que vem num ritmo bom. Nós acompanhamos ele nesse finalzinho de prova, nesse final de percurso. E agora ele vai pegar ali à direita e vai entrar direto para a Praia Grande, ali pela Restinga. Para sair novamente lá na Orla Flávia Alessandra, onde foi iniciada a prova. E agora a gente já está aí vendo a linha de chegada do K21. Primeiro colocado já se aproximando. Primeiro colocado geral, o Carlos Magno. Ele que é de Cabo Frio. E tem família aqui em Arraial do Cabo também. Ele foi o primeiro colocado. O segundo, não demorou muito para chegar também não. Que foi o José Virgílio. Realmente eu e o Lucas, nós acompanhamos aí alguns atletas. Tivemos que descer da moto lá em cima do morro. E realmente o percurso era complicado. Tinha que estar bastante atento. Alguns atletas escorregaram, caíram. Tivemos que descer da moto lá em cima do morro. Tivemos que descer da moto lá em cima do morro. Tivemos que descer da moto lá em cima do morro. Tivemos que descer da moto lá em cima do morro. Tivemos que descer da moto lá em cima do morro. Tivemos que descer da moto lá em cima do morro. Tivemos que descer da moto lá em cima do morro. Tivemos que descer da moto lá em cima do morro. Tivemos que descer da moto lá em cima do morro. Tivemos que descer da moto lá em cima do morro. E a gente vê aí o segundo colocado chegando, que é o José Virgílio chegando na segunda colocação. E essa é a TV Arraial e o programa Fala Arraial na cobertura do K21. E a partir de agora a gente acompanha então a minha narrativa, o momento de emoção que todos nós passamos lá, o momento da chegada do Beto. E a gente está vendo lá no fundo agora o Beto, ele que é de Arraial do Cabo, é confirmado como terceiro colocado. E ele é de Arraial do Cabo, vem comemorando. É o Beto que está chegando. E a comemoração é grande aqui. Passa Beto, é terceiro colocado no K21. E o Beto, é terceiro colocado no K21. Valeu o Beto. Obrigado, Beto. E o Beto vai ter o Beto. Aplausos Beto, você falou antes da corrida Que ia vir para vencer Que estava confiante Daí a vitória do pessoal de Arraial do Cabo É isso aí, eu falei e prometi E dei uma entrevista também para o Jornal Globo Que não ia chover E aconteceu, o sol está aí maravilhoso E eu briguei pela cidade e pelo pódio Muito obrigado, valeu Valeu Beto, parabéns aí pela vitória Mais um atleta chegando aí Mais um atleta cumprindo Enrique, secretário de esporte Rapaz, terceiro lugar Arraial do Cabo, o Beto mandou muito bem Nessa prova internacional com a 21 Pois é, isso aí para a gente é uma alegria A gente fica surpreso Mas muito feliz, muito feliz Porque é um atleta cabista representando O Brasil A prova está acontecendo pela primeira vez No Brasil, aqui em Arraial do Cabo E a gente consegue o pódio Isso aí é motivo de muita alegria Muita emoção Muita felicidade E merece investimento Agora mais do que nunca A gente tem que apostar nesses atletas O prefeito com certeza Entende que essas pessoas precisam de um investimento maior De um atendimento maior Outro atleta aí, cabista Gabriel Olha só, maravilha Isso é muita felicidade Está chegando lá o Gabriel também Acabou de passar aqui pela linha de chegada Andinho, o Beto disse Que ia correr Que ia lutar por estar em casa Por conhecer o percurso Como é que você está se sentindo Vendo o atleta de Arraial do Cabo Terceiro lugar no pódio É um momento de vibração A gente vê aí um atleta de Arraial do Cabo Chegar em terceiro lugar No evento De tamanha importância É realmente a gente Ser aí um vencedor Ele não é o terceiro colocado não O Beto é vencedor Acabou de chegar mais um atleta de Arraial do Cabo Entre os primeiros colocados É sinal que realmente Arraial está trabalhando no esporte Arraial está aí participando A gente entende que a gente tem que ajudar mais esses atletas A gente vem investindo o que a gente pode Dentro da Secretaria de Esporte Para que a gente tenha realmente essa expectativa Junto aos nossos atletas Da sua capacidade Do seu potencial Mas nós estamos aqui vibrantes Vibrantes com essa manhã de vitória para Arraial do Cabo Por eu ser de Arraial do Cabo Eu já conheci a trilha Mas mesmo assim é uma prova difícil É uma prova pesada Não é fácil É trilha, é buraco, é subida É cachorro correndo atrás É tudo Não é muito meu forte Porque eu gosto mais de nadar e correr Mas eu consegui chegar bem aí na prova E representar mais ou menos Arraial Agora teve um lugar mais difícil que você achou Chegou naquele ponto e você falou Rapaz, esse aqui está bravo Eu não sei Quando eu comecei a prova Peguei a areia e falei Melhor parar por aqui Que eu acho que não vai dar não Só que Por lá eu consegui Tirar aquela fadiga logo de início E depois Consegui recuperar um pouquinho o fôlego E dar um gás aí Para tentar chegar bem na prova E fazer um tempo bom aí Estou aqui com o Nélio Ele que é da cidade vizinha De Cabo Frio A gente falou com ele um pouquinho Antes de começar a prova E aí Nélio Como é que está o ritmo Você está ofegante Estava difícil? Estava complicado? Ou deu para levar na boa? Ó, estava complicado Mas Deu para administrar Durante o percurso aí As subidas Dosando nas subidas E dando uma Uma desfajada Na descida Para poder Ganhar terreno Foi aonde que deu para recuperar bem aí Os pontos mais críticos Que foi o pontal Da Atalaia O Morro da Caboclo Ali Ali foram os pontos mais críticos Lá na antena também Mas foi Deu para superar Depois ali da Dali do pontal para cá Comecei a desenvolver Graças a Deus Deu para chegar bem E representar nós A região dos lagos aí Tá bom? Um abraço a todos aí Um abraço Quero mandar um beijão Para minhas filhas lá Em Jardim Esperança Meu filho lá de São Cristóvão Ali Pé do Renato Azevedo Lá no colégio ali Assim na verdade O percurso ele é muito irregular Tem muita pedra Subida, descida Então você não olha em volta Você sente energia Sabe? É energia Você sente de repente Você está em um lugar todo aberto Assim Aí você dá uma olhadinha De rabo de olho E vê aquele visual Assim É bonito E foi muito difícil? Você encontrou muita dificuldade Fazer esse percurso? Foi Foi difícil É difícil O percurso ele é muito bom Ele é técnico Mas ele é um percurso seguro Foi difícil porque eu fiz força Sabe? Eu fui além do meu esforço normal Então para mim foi difícil Então valeu mais do que a pena Ter ganho o primeiro lugar Valeu Vale a pena fazer força Valeu Cleiton Você que está sempre participando De eventos radicais Você que já conhece A região dos lagos Como foi participar Desses 21 quilômetros Aqui em Arraial do Cabo? Foi um prazer Poder participar dessa prova Na verdade eu não deveria estar aqui Que eu fiz Que eu fiz dia 14 de abril Eu encerrei a minha participação De uma prova no deserto do Saara Lá no Marrocos De 250 quilômetros Então ainda estou me recuperando Meus pés ainda estão um pouquinho machucados Mas eu não resisti a uma prova tão bonita Fui convidado aí para participar desse evento maravilhoso Eu já morei na região Na década de 90 Trabalhei na TV Búzios Então passou um filme na minha cabeça Lembrando tudo que eu passei aqui Quando eu passava por esses costões Aqueles cactos Torcer para que isso aqui continue preservado Que as autoridades Não deixem isso aqui virar um canteiro de obras E que os costões continuem preservados Para as futuras gerações Então para você a superação Pensou em desistir em algum momento? Não, de jeito nenhum Dá para continuar bastante ainda Mas tiveram alguns momentos bem difíceis Muitas subidas, descidas Eu vi um atleta tomando um tombaço na minha frente Ele caiu de boca na trilha Alguns trechos tinham umas pirambeiras bem técnicas Assim, tinha que tomar bastante cuidado Quem estava com um tênis Que não tinha muita aderência Sofreu bastante Então, mas foi muito bacana Eu cheguei inteiro Fiz duas horas e vinte e quatro Agora descansar Curti o dia aqui com a minha mulher Uma pessoa maravilhosa Que me incentiva sempre aqui Valeu! Parabéns aí por ter completado a prova Obrigado Programa Fala Arraial Obrigado! 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 Obrigado!